Jornalista expõe interesse do Fortaleza na contratação de Xodó do Tite. O Fortaleza segue em busca de oportunidades no mercado de transferências brasileiro, como tem sido a estratégia padrão do clube cearense nas últimas temporadas. Diante da necessidade da contratação de um novo camisa 10 para o elenco de Juan Pablo Vosvoda, o Leão intensificou seu interesse no ex-meia do Corinthians, Rodriguinho. Segundo informações da Gol, durante o período da Copa do Mundo de 2022, o Fortaleza entrou em contato com os representantes do jogador e consultou a situação do meia de 34 anos no Cuiabá, seu clube atual. Além do tricolor de aço, o Grêmio também demonstrou interesse na contratação de Rodriguinho e deve ser o principal concorrente do clube cearense nas tratativas. O meio-campista ainda não acenou com a possibilidade de transferência e repassou a situação ao Cuiabá. A diretoria matogrossense não pretende liberá-lo no mercado da bola e o técnico Ivo Vieira conta com Rodriguinho para o ano seguinte. Rodriguinho possui contrato válido com o Cuiabá até dezembro de 2023 e está nos planos do clube matogrossense para a próxima temporada. O ex-jogador do Bahia chegou à Arena Pantanal em janeiro de 2022 com status de grande contratação. Na última temporada, disputou 51 jogos, marcou 13 gols e concedeu duas assistências. O ex-jogador do Cuiabá até dezembro de 2022 com o Cuiabá até dezembro de 2022 com o Cuiabá até dezembro de 2022 com o Cuiabá. O ex-jogador do Cuiabá até dezembro de 2022 com o Cuiabá até dezembro de 2022 com o Cuiabá.